Vamos falar um pouco a respeito do processo de transição na cidade de Teresina, na gestão, né, doutor Pessoa Silvio Mendes. Hoje, Tássio Cruz conversou com o prefeito da capital falando a respeito desse trabalho, que envolve também um levantamento das atividades, das ações da atual gestão, Tássio. É verdade, Jorge. Só acompanhamos o prefeito em uma agenda no extremo norte da capital, depois da Santa Maria da Codip, e ele falava sobre essa transição. Ontem tivemos a oficialização das equipes e um ponto bem interessante, Jorge, ele dizendo que se a transição, se algum dos dois lados, né, tanto de Silvio quanto doutor Pessoa, detectarem irregularidades, ele vai ser o primeiro a punir, demonstrando que está disposto a punir eventuais irregularidades que forem constatadas. Vamos acompanhar. Não tem nada que esconder. Se procurarem alguma coisa, alguém que fez, que nem o prefeito tem conhecimento, por exemplo, qualquer região, mas vou citar a região sul, que é a maior, lá perto para onde eu moro. Se o prefeito souber, tiver sabido alguma coisa, escondido, o prefeito tiver alguma coisa escondendo, castigar o prefeito. Mas aí eu vou atrás de outros que estavam aí, outros corrupiões que estavam na administração. O prefeito, falando a respeito desse momento, ele disse que vai ser muito rigoroso nesse controle. Ele, Valdo Barbosa? É verdade. Isso precisa acontecer. São muitos investimentos, né, que são feitos em conjunto. Governo do Estado, Prefeitura de Teresina, com o aval da União, e às vezes até com aporte financeiro da União. Então, essa integração é muito importante, mais até do que alinhamento político. Alinhamento político é consequência de processos eleitorais, mas o alinhamento em ações só traz benefícios à sociedade, à população.